Luto contra vozes Me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Eu creio sim Eu creio sim Vai me sentir Eu creio sim Eu creio sim Por que eu pertenço em todas as regras E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim